Namastê, bem-vindo, bem-vinda à Meditação Guiada de Lua Cheia. A Lua Cheia de Março é uma meditação para te ajudar na limpeza de energia e transformação quântica. Esta meditação foi projetada para te ajudar a libertar as energias estagnadas, energias negativas, emoções inferiores. Essas emoções podem estar a impedir de tu viveres a tua vida, aquilo que tu deves de viver, ou seja, uma vida cheia de felicidade. Aproveitando esta energia poderosa desta Lua Cheia de Março, esta meditação vai te levar num processo de limpeza poderosa, permitindo que tu deixes de lado tudo aquilo que não te serve mais. Para além disso, ainda tens a oportunidade de reescrever a história de vida que tu queres e ancorá-la na tua nova visão no campo quântico, usando a energia poderosa desta Lua para manifestar todos os teus desejos, para manifestares os teus sonhos. Agora, coloca-te numa posição em que te sintas confortável. Vais inspirar profundamente pelo teu nariz e ao inspirar, fecha suavemente os teus olhos. Inspira e ao expirar, liberta todas as tensões. Inspira e vais definir a intenção de estar aqui e agora, a conectar-te com a energia da poderosa Lua Cheia. Este é o teu momento. Nada nem ninguém te pode incomodar. Solta todos os músculos do teu corpo. Permite entrar num estado meditativo mais profundo e entrar num espaço quântico. Conecta-te com o teu coração, mergulhando num estado de amor e relaxa-me. Sente-te abraçado, abraçada pela energia poderosa desta Lua. Conecta-te com o teu coração, no ar que entra e no ar que sai pelas tuas narinas. E agora, leva a tua atenção para esse ponto entre as tuas sobrancelhas, o teu terceiro olho. Ativando a tua intuição. E agora, concentra-te novamente no teu coração. Imaginando que respiras por esse centro energético. Inspira pelo teu coração. E expira pelo teu coração. Inspirou. E expirou. Imagina que estás a respirar pelo teu coração. Inspira. Inspira. E expira. Neste momento, não há nada para tu fazeres. Apenas estás-no aqui e agora, a receber estas maravilhosas energias. Continua com essa respiração do chácara cardíaco, o ar entra e o ar sai. Inspira. E solta bem devagar. Isso. Sente o ar a entrar pelo teu chácara cardíaco e o ar a sair. Esta lua cheia de março está conectada ao maravilhoso elemento terra. Conectando-nos à antiga sabedoria da Mãe Terra. Ajudando-nos a enraizar, a alinhar-nos, a equilibrar-nos, a tornar-nos unos com a natureza. Com a intenção de enraizar. Lembrando-nos que cada um de nós tem um lugar sagrado dentro do Universo e aqui, no planeta Terra. A tua consciência mantém-se na tua respiração. E agora, enraiza. Visualizas ou imaginas que saiam as raízes da planta e dos teus pés. E que vão descer, descer, descer até ao núcleo, até ao coração da Mãe Terra. Conectando-te com a sabedoria, com a medicina de Mãe Gaia. Ajudando-nos assim a encontrar o fluxo dentro do nosso corpo e dentro do Universo. Sob esta linda e maravilhosa e poderosa lua cheia. A lua cheia de mar se carrega uma alta frequência energética, ativando os códigos do nosso ADN. Foi projetado para nos ajudar a limpar as energias, a equilibrar, a magnetizar o nosso ser. Relaxa e visualiza as tuas raízes, enraizadas e conectadas ao coração da Mãe Terra. E agora tu vais inspirar e sobe uma energia poderosa, preenchendo todo o teu corpo. Ativando os teus chakras meridianos e elevando a tua frequência energética e o teu campo áudio. Visualiza essa energia a subir por todo o teu corpo, expandindo-o para o teu campo energético, a tua aura. Deixa de lado os teus pensamentos. Concentra-te na tua respiração. A minha voz vai-te guiar ao longo desta meditação. A cada expiração liberta-te à ansiedade, ao estresse. Inspira e ao expirar solta, deixa sair. Inspira pelo teu nariz e expira pela boca, visualizando essa energia densa a sair pelas tuas raízes. Premenda de luz. Inspira e em seguida, atende. Inspira por a luz. Inspira por a luz. E solta pelas tuas raízes tudo o que não te serve mais. Isso, deixa ir, deixa ir, até mesmo memórias que todos conheças e que estejam dentro de ti, inspiras e solta, podes visualizar uma energia cinzenta a sair, a descer pelas tuas maravilhosas raízes e a ser transmutado pela mãe dela. Inspira amor e expira. Expandindo agora a tua consciência. Recorde a tua conexão profunda com a mãe terra. Às vezes tentamos apegar ao nosso passado e muitas vezes o universo corta esse ciclo, libertando nas profundezas escuras de um oceano para transformar, evoluir. Solta o que não te serve mais para começares a navegar numa perspectiva mais elevada. Para navegares pela tua força e simplesmente com a intenção e a vontade de mudar, tu consegues mudar. liberta-te do passado. Abre mão de qualquer resistência que tu tenhas a grandes mudanças. liberta-te do passado. Solta-te do passado. Solta, deixa-te do passado. Solta, deixa-te do passado. Lembre-te, tu estás aqui para ser feliz. Solta essas mãos. Esta lua cheia de março está conectada ao acesso à nossa saúde Um lembrete para cuidarmos do nosso corpo físico O nosso corpo mental, emocional e sutil Lembra-nos para nós cuidarmos de nós Antes de cuidarmos dos outros Ajudando-nos a limpar e a conectarmos com nós mesmos Então com a intenção de limpeza energética dos teus chakras Inspira e liberta o que não te serve mais Abrindo os caminhos para uma vida livre e feliz E assim os corpos físicos, mental, emocional e sutil Começam-se a alinhar E expandir a tua consciência As luas cheias fazem parte dos ciclos naturais do ritmo da Terra E do cosmos É o momento de maior conexão espiritual Onde a conexão entre as dimensões físicas e espirituais É muito mais tenue Então isso amplifica também as nossas intenções A lua cheia brilha para nos encorajar a deixar ir Então liberta esse peso que carregas nos teus ombros Deixe-se em si Deixe-se em si Para viver-se uma vida com mais leveza E tranquilidade A atração gravitacional do teu sol fica cada vez mais solta E sentes-te em si E sentes o calor e o amor da energia da lua cheia Sentes-te em si Sentes-te leve Energizado E agora Estás com a tua energia limpa É o momento de tu reescreveres a tua história Então traz à tua mente a vida que tu queres para ti E começas a sentir uma poderosa energia de cura e de manifestação A preencher todo o teu ser A lua preencher-te com uma energia cósmica medicinal Muito antiga Podes visualizar milhares de partículas da luz A preencherem o teu campo áurico e o teu ser Esta luz estende-se por todo o teu ser A lua preencher-te com uma energia que tu queres para ti A lua preencher-te com uma energia que tu queres para ti A lua preencher-te com uma energia que tu queres para ti A lua preencher-te com uma energia que tu queres para ti E o mais conforto que tu tenhas no teu corpo Ativando-me, reforçando o teu sistema imunológico Manter traumas no nosso corpo pode criar dor E sintomas físicos crónicos Então simplesmente reconhece esses pontos de dor Envia amor e gratidão E deixa sair Deixa que a energia da lua Limpe esses traumas Esses bloqueios energéticos E comunica ao campo quântico Qual é a tua visão O que é que tu queres para ti Escreve A tua história de vida Imagina Que estás a viver A tua vida de sonho Visualiza cada detalhe Final Que una história de vida O que é que tu queres para ti Amém. E agora que reescreveste a história da tua vida, ela está ancorada agora. E escaneia-te o corpo mental. Frequentemente damos poder aos nossos corpos mentais, acreditando nas histórias, na tegaralice mental, nos pensamentos tóxicos e críticos, que são simplesmente histórias que a nossa mente inventa. Dar poder ao nosso corpo mental muitas vezes causa ansiedade, angústia, tristeza e perdemos a capacidade de manter o nosso poder pessoal e de pensar com clareza. Com a intenção, visualiza a tua mente completamente livre e clara de quaisquer pensamentos, crenças e atitudes negativas. A tua mente está completamente limpa agora. E agora dedica alguns minutos para reescreveres a história sobre os teus pensamentos. Ou seja, apenas pensamentos positivos. Comunique ao teu campo quântico qual é a tua nova história dentro do teu campo mental. e ative os nossos corpos mentais. Comunique ao teu campo, sacos mentais. Amém. Amém. Agora que reescreveste a tua história do bem-estar mental, ela está ancorada agora. Agora faz um scan ao teu corpo emocional. O aspecto energético do nosso ser está acionado, associado à emoção, sentimento e intuição. Uma camada de energia que contém as nossas memórias e padrões emocionais que influenciam o nosso comportamento, relacionamentos e bem-estar geral. Respira. Relaxa. Examina agora o teu corpo emocional. Talvez possas encontrar gatilhos. Talvez possas encontrar pontos emocionais de dor e desconforto e até de sofrimento. Reconhece-as. E liberta com a ajuda da poderosa lua cheia e reserva uns momentos para reescreveres a tua história emocional. E ao fazeres isso, estás-te a liberar de qualquer bagagem emocional que não te serve mais. Comunicas ao campo quântico qual é a tua história que tu queres. Qual é o fluxo de emoções que tu queres que percorram o teu corpo emocional. E a tua história que tu queres que percorram o teu corpo emocional. E a tua história que tu queres que percorram o teu corpo emocional. E a tua história que tu queres que percorram o teu corpo emocional. emoções positivas circulam em todo o teu corpo emocional. E agora que reescreveste a tua história de bem-estar emocional, ela está ancorada. E agora, o teu corpo sutil, a parte de ti que auna com a fonte na presença do eu sou. Conforme tu te conectes com o teu corpo sutil, o aspecto não físico do teu ser, que é composto de energia, sutil e sustenta o teu corpo. Reconhece qualquer dor, qualquer tristeza. Pode haver momentos em que tu sintas que a tua energia é vital, o teu prana é interrompido ou esgotado. Sentes aquele cansaço estranho. Então agora, com o poder da lua cheia, vem o rejuvenescimento energético. Então reescreve a tua história em torno da tua força vital, do teu propósito divino. E ao fazeres isso, estás a deixar de lado a velha energia e comunicas-te com o campo quântico qual é a nova história que tu queres para ti. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O teu bem-estar geral está limpo e regenerado, magnetizado para a tua expressão mais elevada. Conforme tu descreveste a tua história divina, tu agora és o recipiente para que a abundância flua para dentro de ti e se espalhe por onde fos. Agradece ao teu corpo físico por tudo o que ele te proporciona. Honra os teus pensamentos e abraça a tua força interior. Confia na sabedoria das tuas emoções e permite que elas te guiem. E diz, eu confio no fluxo da vida e permito que me guiem na direção do caminho divino. Eu nado profundamente no oceano do meu ser onde eu encontro paz, cura e renovação. Estás completamente limpo e ativado e absorveste a antiga medicina da lua. A luz da lua ativa o teu ser. Inspiras profundamente pelo teu nariz. Inspira pela boca. Traz a tua consciência de volta para o teu corpo físico. Lentamente começa a despertar o teu ser. Mexe os dedos das mãos, dos pés. E quando quiseres, podes abrir os olhos. Podes fazer esta meditação durante sete dias seguidos. A partir de hoje, o meu amor e gratidão fluem até ti. Namaste. A partir de hoje, o meu amor e gratidão fluem até ti. A partir de hoje, o meu amor e gratidão fluem até ti. Esses são de todas as coisas que tem tempo, o meu amor e gratidão fluem até ti. O meu amor e gratidão fluem até ti. O meu amor e gratidão vai estar muito mais gratidão. Amém.